João, capítulo, capítulo, versículo, 16, é um versículo muito conhecido, olha pra mim aqui, diz assim a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida, olha pra mim, quem é que nunca ouviu falar da palavra amor? Eu sei que tem muitos jovens e adolescentes aqui, e a mocidade, ele passa por aquela época do engano, né? O coração acelera, ele já acha que é amor, sim ou não? Então, vê uma pessoa bonitinha e diz, eu já estou amando, hoje com essa febre de Facebook, a pessoa começa a namorar hoje, e amanhã ele já espalha no Facebook para todo mundo, eu estou amando fulano, faz dois dias que ela conhece o rapaz, e essa questão de amor, a gente só vai entender, se você estudar a Bíblia direitinho, você vai perceber que a Bíblia, ela, pelo menos a matéria que estuda Deus e seus atributos, a teologia, ela vai dividir alguns tipos de amor, olha pra cá, existe o amor fraternal, de irmão pra irmão, existe o amor paternal, que é de pai pra filho, existe o amor maternal, que é amor de mãe pra filho, existe um amor chamado Eros, que é um amor de mulher pra homem, ou de homem pra mulher, inventaram um tal de amor homo, por aí, homossexual, mas esse amor não tem nada a ver com o amor que Deus deixou a regra pra gente, e é bom que eu estou falando com o sertanejo, e o sertanejo não vai muito com a cara dessas coisas, assim como a Bíblia, apesar de Deus aceitar o pecador, ele rejeita qualquer prática de pecado, mas olhe pra mim, quando a gente fala de amor de irmãos, o amor fraternal, parece ser um amor perfeito, sim ou não? quem é o irmão que não defende o outro? eu lembro que uma vez um rapaz deu um murro na minha cara, e meu irmão queria dar uma de valentão, coitado, não sabia brigar, e foi atrás do rapaz com um pedaço de goiabeira, jurando que aquilo ia resolver o problema, porque o irmão defende o outro, o pastor veio aqui hoje, para ajudar o seu irmão que está trabalhando aqui, não é simplesmente uma questão espiritual, mas é uma questão fraternal, irmão pra irmão, mas deixa eu te falar, o amor de irmão pra irmão não é perfeito, por quê? quem nunca ouviu falar que um irmão matou outro aqui, quem nunca ouviu falar que um irmão esfaqueou o outro, quem nunca ouviu falar que um irmão deixou de falar com o outro e morreu intrigado, porque esse amor fraternal, ele tem suas falhas, ele tem seus erros, ele tem suas dificuldades, ele não consegue ser perfeito na sua totalidade, aí a gente diz assim, não, quer ver amor perfeito? amor de mãe pra filho, então o que é que você me diz do caso da família Nardone, onde joga uma criança por nome de Isabela, de cima do segundo andar, e a menina morre, foi a mãe junto com o pai, porque o amor de mãe pra com o filho, olha pra mim, ó, a Bíblia diz, a Bíblia diz assim, pode uma mãe esquecer do filho que a amamenta, agora, é fácil a mãe esquecer de um filho que a amamenta? não, por quê? porque ela pode deixar o menino com dois quilômetros de distância, quando o menino começar a sentir fome, o peito dela vai começar a inchar, vai começar a crescer, porque ela precisa dar comida ao menino, do mesmo jeito que dá fome, dá um inchaço do peito, você já imaginou um peito inchando, o leite saindo, e a mãe esquecer que aquilo ali é sinal que tem uma criança, a Bíblia diz que isso pode acontecer, quando a Bíblia diz que isso pode acontecer, ela está dizendo, o amor de uma mãe pra um filho, ainda não é perfeito, porque existe filho intrigado de mãe, existe filho matando mãe, existe mãe matando filho, sim ou não? aí vem o pai, piorou o coitado, se a mãe não amar direito, o pobre do pai, coitado, aí é que é difícil mesmo, aí você vem, não Samuel, mas esse amor que você falou de homem pra mulher aí, tem uns amores legais, homem pra mulher, pois é, é aquele amor onde a menina vê o rapaz pela primeira vez e diz, esse é o cara, ele é lindo, mas é preguiçoso, ele é maravilhoso, aí o cara casa, fala a verdade, a menina casa, jurando que de manhã o rapaz vai lá, na cama dela, com aquele, né, com aquela cestinha, fica assistindo demais a novela da Globo, aí jura que o rapaz de manhã vai com leite quente pra ela, torradinha, não é não? pra levar na cama, aí bate seis horas da manhã, ele já tá, ô, acorda aí, mulher! aí você diz, eu pensei que ia ser, porque amor de mulher pra homem, também não é, quem nunca viu a situação de uma mulher trair um homem, ou o homem trair mulher? acontece todos os dias, a pobre da Fabiola que o diga, sim ou não? sim ou não? aí a gente chega onde a gente leu, porque Deus, amou, o mundo, aí você diz, tá, esse amor de Deus é igual o amor da gente? escuta isso aqui, é por isso que João 3 e 16, ele dá essa ideia dizendo, porque Deus, amou você, de, de, tal, tal, quando eu vejo a Bíblia falar, de tal, eu percebo a diferença do amor de Deus, para qualquer amor, por que Samuel? porque o amor de Deus, ele não ama, quem presta, já imaginou? o amor de Deus, ele, se apaixona, por um drogado, o amor de Deus, se apaixona, por um corrupto, o amor de Deus, se apega, a um bêbado, se você, der uma olhada, dentro da igreja, e der o microfone, para dizer, antes de ser crente, quem era você, você vai escutar, os testemunhos, mais podre, que você ouviu, na sua vida, e é complicado, principalmente, quando a gente prega, no sertão, dizendo, aceita Jesus, para ir para o céu, o camarada, olha para a cara da gente, e diz, para o céu, homem que come carne e farinha, simplesmente, ele não acredita, que um trapo, feito esse, que está falando, para vocês, jamais, tem condições, de se chegar a Deus, por que Samuel? porque quando você, faz um exame, dentro de você, você percebe, que a santidade de Deus, está muito além, do seu pecado, e você imagina, você sabe, porque o povo ora, tão pouco, porque ele não acredita, que um Deus, tão santo, tão poderoso, é capaz de lhe ouvir, porque ele percebe, eu sou pecador, eu sou uma derrota, como é que Deus, vai me ouvir? aí eu te digo, escuta isso aqui, para eu terminar, olha para mim, você, só tem condições, de se chegar a Deus, através, do amor, que ele tem, por você, aleluia, aleluia, e o amor, que Deus tem, por você, é demonstrado, quando ele envia, seu único filho, aí você faz assim, Samuel, tá, Jesus veio para a terra, por quê? Vou te explicar, olha para mim, por favor, pastor, aqui está Deus, vem aqui meu irmão, ó, aqui está Deus, aqui está o pecador, aqui está, vem para cá, aqui, ó, aqui está o pecador, e aqui está Deus, Existia um buraco aqui, chamado pecado, existe até hoje, é impossível, o homem no pecado, se chegar a Deus, e a única ponte, que ligava esse homem a Deus, era, um sacrifício, de alguém, que nunca tivesse pecado, aí vem Abraão, Abraão peca, vem Isaac, Isaac peca, vem um monte de gente, todo mundo pecou, aí Deus olha e diz assim, eu preciso, restaurar, a intimidade do homem, comigo, o que é que eu faço? não tem ninguém não? tem, seu próprio filho, desce, mas não pode descer como um anjo, não pode descer como Deus, vai ter que descer como um homem, Jesus desce como um homem, vive como um homem, come como um homem, morre como um homem, e morreu sem pecar, quando ele morre sem pecar, está acontecendo ali, o sacrifício, aleluia, que ligaria de novo, o homem, a Deus, glória a Deus, aí, ele diz assim, Jesus diz assim, eu sou, o caminho, a verdade, a vida, e ninguém fala com papai, se não passar por mim, quem entendeu isso aqui? quem entendeu isso aqui? é por isso que nós estamos dizendo a vocês, se vocês quiserem restaurar o contato com Deus, é só através do amor que ele tem por você, através de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa muito forte, pode ir, deixa eu te dizer uma coisa muito forte, a sua família, a sua casa, precisa ser restaurada com muita urgência, mas só vai restaurar quando o amor de Deus entrar na sua casa outra vez, quem entende isso aqui? quem entende isso aqui? o seu futuro, só está garantido, quando você deixar o amor de Deus cuidar do seu futuro, Brasil está entrando em crise, mas quem vive no amor de Deus, não vive em crise, vive em Cristo, e eu não posso abrir mão da oportunidade, de trazer vocês para junto de Deus, através do amor de Deus, que é Jesus manifestado, eu vim para cá, para esse lugar, para dizer a vocês, ainda tem jeito para a família de vocês, ainda tem jeito para a casa de vocês, ainda tem jeito para a situação de vocês, é só vocês entregar a vida, ao amor de Deus, chamado Jesus, quem entende isso? eu vou fazer uma oração por vocês agora, me ajudem.